Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça admite o mandado de segurança para caçar decisão que arquivou inquérito sobre violência doméstica. Ao julgar recurso em mandado de segurança, o colegiado, de forma excepcional, caçou decisão que homologou o arquivamento do inquérito policial em um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sexta turma determinou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo para melhor análise quanto ao possível exercício da ação penal ou a realização de novas diligências investigativas. A suposta vítima relatou a uma guarnição policial que havia sido agredida verbal e fisicamente pelo namorado e ela foi submetida a exame pericial que confirmou múltiplas lesões no corpo. Mas por considerar as provas frágeis, a Promotoria de Justiça Estadual pediu o encerramento do inquérito sem determinar outras diligências para apurar a possível situação de violência contra a possível vítima. E este pedido foi homologado pelo juízo de primeiro grau. A mulher pediu a reconsideração do arquivamento. No entanto, a Promotora e o juízo se manifestaram contra e ela pediu a revisão do arquivamento pelo Procurador-Geral, o que foi igualmente indeferido pelo juízo de primeiro grau e, posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a reanálise do caso. A relatora no STJ, a ministra Laurita Vaz, pontuou que, embora a jurisprudência majoritária do STJ considere irrecorrível a decisão do juízo singular que determina o arquivamento do inquérito a pedido do MP, em hipóteses excepcionais, nas quais há flagrante violação a direito líquido e certo da vítima, a Corte admite o uso do mandado de segurança para impugnar o arquivamento. A sexta turma entendeu que a decisão que homologou o arquivamento foi proferida sem a verificação da devida diligência na investigação e com inobservância de aspectos básicos do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo quanto à valorização da palavra da vítima, que assume inquestionável importância quando se discute violência contra a mulher.